As gêmeas Maya e Paula foram geradas em uma barriga de aluguel na África do Sul, filhas de um pai namíbio. Mas há um mês, o governo da Namíbia não permite que Filipe leve as meninas para casa. O arquiteto de 38 anos diz que as autoridades fazem exigências como exames de DNA porque as gêmeas serão criadas por ele e seu companheiro, o mexicano Guilhermo Delgado. Não há base na lei que estabeleça que deve haver um vínculo biológico. Portanto, esse requisito nunca teria sido solicitado a um casal heterossexual ou a uma mãe solteira que deu à luz na África do Sul e que vem para a Namíbia com um filho com certidão sul-africana. É aí que acreditamos que esta é uma decisão de discriminação. Por sermos um casal do mesmo sexo, de repente essa exigência é apresentada. O casal foi à justiça. Na semana que vem, o tribunal de Windhoek, capital da Namíbia, deve se pronunciar a respeito. O fato de que temos filhos e queremos começar uma família amorosa não ameaça ninguém. Esta é uma espécie de grande definição de você saber o que é liberdade, é você viver todos os seus direitos sem infringir os dos outros. Na minha opinião, é isso que está em jogo. Filipe tem a esperança de pelo menos conseguir documentos temporários para voltar a Windhoek, onde está seu marido e seu outro filho, Iona, de dois anos. Antes do nascimento das gêmeas, o casal solicitou às autoridades namíbeas documentos de viagem para elas para garantir que todos voltassem juntos para casa. Mas o pedido foi rejeitado e o governo nega que haja discriminação. A homossexualidade ainda é ilegal na Namíbia, embora a lei da sodomia, que data de 1927, raramente seja aplicada. A África do Sul é, desde 2006, o único país africano onde o casamento homoafetivo é legal. Mas várias nações vizinhas, como Botsuana, Moçambique e Angola, descriminalizaram a homossexualidade. A Anonymous Egg Donor Obrigado.